Olá pessoal, eu sou a Paloma, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal e hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre algumas das minhas leituras finalizadas do mês de dezembro eu decidi fazer esse vídeo agora para me ajudar no final do mês para não ficar muita coisa para eu falar no final do mês porque sim, eu já consegui realizar algumas leituras então vamos logo começar esse vídeo, né, para não ficar muito comprido eu comecei o mês lendo A Troca da Beth O'Leary na verdade eu li em inglês que é The Switch esse livro vai contar aí a história da nossa protagonista que decide trocar de lugar com a sua avó então a avó dela que mora no interior do país vai para Londres e a protagonista que mora em Londres vai para o interior para elas terem uma mudança de ares, para elas conseguirem conhecer pessoas novas porque as duas estão passando por situações complicadas na verdade a família está passando por uma situação muito complicada e esse livro para mim foi tudo, eu juro para vocês essa é a mesma autora de Teto para Dois, que é um dos meus livros favoritos eu acho que eu não favoritei ele no Scooby, mas ele é sim um dos meus favoritos é um livro de romance, assim como A Troca também é um livro de romance só que Teto para Dois é mais focado no casal e A Troca é mais focada na questão familiar na relação ali da filha com a mãe, com a avó, então toda essa relação familiar é nisso que foca o livro eu acho que eu já falei mil vezes aqui para vocês que dois elementos que eu amo em história são crianças e idosos, então esse livro foi um prato cheio porque nós temos uma avó ali apesar dela ser uma avó bem moderna e diferente, né, das coisas que ela faz em Londres a gente percebe que ela é uma mulher muito moderna mas ainda assim eu amei esse livro particularmente prefiro Teto para Dois, mas eu dei a mesma nota para os dois que foi cinco estrelas, porque esse livro tem tudo o que eu gosto na verdade a autora faz tudo o que eu gosto nas suas histórias então livros sentimentais, livros que tenham um pouquinho de drama livros que são de certa forma clichês, porque tem situações que a gente já conhece e livros com elementos que eu amo muito no caso, no primeiro nós tivemos uma criança e agora nós tivemos uma avó são romances que batem muito forte com o que eu gosto de ler e eu acho que essa autora está se tornando sim uma das minhas autoras favoritas eu pretendo ler mais coisas dela mas saibam que eu comecei o mês lendo The Switch, aqui no Brasil A Troca e eu dei cinco estrelas, eu amei esse livro em seguida eu fiz aquele vlog lá no meu Instagram aproveitando que era uma sexta-feira e eu peguei um livro de parceria que vocês já devem saber qual é The Prom ou A Festa de Formatura esse livro já tem uma resenha aqui no canal vou deixar marcado no card para vocês verem mas uma coisa que eu queria falar para vocês nesse vídeo aqui é que eu acabei assistindo o filme que saiu pela Netflix ainda não assisti o musical original, né, que deu origem a essa história mas o filme da Netflix eu acabei assistindo logo que saiu e o comentário que eu queria fazer sobre livro versus filme é que no livro vocês podem ver nessa resenha toda a minha opinião eu acho que o livro tem uma carga emocional muito mais profunda e muito mais dolorosa o filme já ficou uma coisa bem mais leve eu acho que eles tiraram um pouco dessa carga emocional pesada que estava no livro para que a história pudesse ser um pouco mais divertida, sabe, um pouco mais leve e a gente consegue perceber isso logo nas protagonistas então no caso da Emma e da Alyssa elas já são meninas mais felizes apesar de elas estarem passando por uma situação horrível que é a mesma do livro a gente percebe que elas levam as situações de uma forma um pouco mais diferente, sabe, do que aqui então eu gostei muito dos dois eu acho que os dois são super válidos eu acho que o que mais me pega aqui é a questão da emoção porque a gente sente muito com as protagonistas então eu tendo a gostar mais do livro mas eu amei as músicas do filme, gente eu amei, de verdade eu acho que foi um filme muito bem produzido tá uma coisa linda de se ver e agora eu quero muito assistir o musical porque sim, eu acho que vale a pena assistir a história de origem, né que deu origem a tudo isso esse era o comentário que eu queria fazer pra vocês a diferença entre o livro e o filme mas eu acho que são situações complementares, sabe eu acho que você deve ler o livro deve assistir o filme e claro, deve assistir o musical que deu origem aos dois pra você ter uma experiência super completa de toda essa história porque realmente vale muito a pena em seguida, eu li um livro que eu não ia comentar com vocês aqui porque eu estou com um projeto programado pra ele e eu não queria falar antes mas eu acho que é justo falar porque vai demorar um pouquinho pro projeto sair eu acabei relendo O Ladrão de Raios que é o primeiro livro de Percy Jackson e eu amei voltar pra esse mundo gente, faz muito tempo que eu estou pra reler Percy Jackson porque esse livro aqui faz 10 anos que eu li Percy Jackson foi o livro que acabou me introduzindo na literatura jovem foi o livro que deu início a minha paixão pela leitura até esse momento eu tinha lido vários livros mas nesse aqui eu percebi que existe muita coisa que eu posso gostar dentro dos livros e que existem livros que vão me prender do início ao fim, sabe foi ele que iniciou a minha vida de leitora e eu fiquei muito feliz de reler esse ano eu reler com uma amiga a Carol e a gente gostou muito de voltar pra esse mundo eu acho que o Rick Riordan tem um jeitinho muito único de falar sobre mitologia grega e sobre deuses e semideuses então eu fiquei muito feliz de reler esse livro gente, sério foi uma experiência muito positiva e o projeto que eu vou fazer é um projeto pessoal então eu não vou abrir pra vocês desculpem mas eu preciso fazer esse projeto eu comigo mesma porque é bem sentimental pra mim então o meu projeto é reler a série inteira em 2021 e trazer pra vocês um veredito aí de série depois de 10 anos que ela foi lida porque eu li um livro seguido do outro então eu acabei lendo mais de um livro por ano faz mais ou menos 10 anos que eu li essa série talvez um pouquinho menos eu li antes de começar meu ensino médio então faz muito tempo e eu gostei muito pretendo sim reler o resto da série eu acabei dando 5 estrelas mais por apego emocional sabe mas eu acho que ainda assim é uma história muito divertida que vale muito a pena tô animada pra ler os próximos desse aqui eu fiz umas marcações que eu não tinha feito da primeira vez dei uma grifada no livro e é isso aí gente eu gostei muito dessa experiência depois de Percy Jackson eu comecei a pensar no que é que eu ia ler porque se vocês repararam eu não fiz tibiar pro mês de dezembro estou deixando a vida me levar a pegar os livros conforme eu quero ler então eu acabei pegando um livro de natal porque eu estou entrando no clima de natal aguardem vlog porque vai vir mas eu quero ler livros de natal e eu acabei pegando um e eu preciso explicar pra vocês a minha situação com ele porque eu quase nunca faço isso eu peguei Milagre na Quinta Avenida da Sarah Morgan esse livro é o terceiro livro de uma série que eu não li e eu nunca faço isso gente eu amo livros de romance eu leio muito romance eu sei que quando eu começo a ler romance eu vou ficar muito tempo presa no gênero porque é como se fosse uma espiral então eu começo a ler um livro de repente eu já li 10 seguidos é um problema que eu tenho há muito tempo porque é um dos meus gêneros favoritos de ler então eu quase nunca pego pra ler assim atualmente porque eu sei que eu vou ficar muito presa nesse gênero sabe mas eu tava muito querendo ler um romance tava precisando de um romancezinho na minha vida e decidi pegar esse que é o terceiro livro de uma série geralmente eu leio a série inteira até chegar no que eu quero ler porque as vezes acontece né algumas séries são um pouquinho maiores e você quer ler um livro específico da série e geralmente eu leio a série inteira até chegar no livro que eu queria ler logo no início e esse eu dei como se fosse uma roubada aí e peguei só o terceiro livro pra eu ler porque era específico de natal se passa na época do natal do inverno mas eu pretendo ler os outros dois primeiros né que não sei como que chama gente o primeiro e o segundo na verdade não é uma história corrida cada livro vai contar de uma protagonista e de um romance diferente então por isso é que eu peguei o terceiro logo de cara mas eu pretendo sim ler a série porque eu não gosto de fazer isso né pegar o livro no meio aí pra ler sem ter lido os outros e o que eu posso falar desse livro pra vocês é que vai contar a história da nossa protagonista percebam que eu não falei o nome de ninguém porque eu já esqueci todos mas enfim vai contar da nossa protagonista que participa dessa empresa que ela abriu com as amigas as amigas dos primeiros livros e elas tem essa empresa de eventos e essa menina específica é contratada pra decorar uma casa enquanto o morador está viajando né decorar a casa pro natal o que ela não sabe é que o morador da casa não está viajando ele está lá escondido porque ele é um escritor que está sofrendo de luto ele está passando por uma fase de luto muito forte e ele está escondido da família ele não quer conhecer ninguém ele não quer ver ninguém nessa época específica do natal e aí quando ela chega lá claro temos esse primeiro encontro deles que não vai muito bem mas depois as coisas se resolvem e aí nós temos a história do romance esse livro desencadeou uma série de questões com relação ao gênero de romance que eu já estou cansada de ler mas isso é um assunto pra um outro vídeo talvez eu faça um vídeo específico pra isso mas eu acabei dando três estrelas pra ele porque é um livro que não foi em nada original pra mim eu já li essa história várias vezes esse é o problema de se ficar muito preso num gênero só você acaba não achando as coisas novas mas ele me divertiu me deixou entretida aí por dois dias ele é bem fácil de ler então eu acabei dando três estrelas porque foi um livro bom e é isso gente que eu preciso falar desse livro pra vocês e também que eu vou ler os dois livros antes desse porque eu acabei ficando curiosa né as amigas aparecem no terceiro livro então eu acabei ficando curiosa mas é isso aí, três estrelas pra Milagre na Quinta Avenida depois disso eu decidi pegar um conto brasileiro um conto nacional que foi Todos Nós Vemos Estrelas da Larissa Siriane e do Léo Oliveira e eu estou apaixonada por esse conto essa história vai contar da nossa protagonista que é uma garota leitora total ela gosta de ficar em casa ela não gosta muito de sair com os amigos porque ela gosta de ficar lendo os seus livros principalmente a sua série de livros favorita que é uma série de fantasia só que um dia ela acorda e o protagonista dessa série favorita dela está dentro do seu quarto porque coisas acontecem e ele sai da história então nós vamos acompanhar a história dela e a história dele apesar de ser um conto é um conto muito completo porque nós temos a narrativa da nossa protagonista nos dias atuais e nós temos a narrativa do nosso protagonista também homem no seu mundo de fantasia então dentro dos livros que ela lê é um conto muito completo nós temos tanto a experiência dela quanto a experiência dele e claro a experiência dos dois juntos se tornando amigos e eu não tenho coisas ruins para falar sobre esse conto porque eu juro para vocês eu fiquei apaixonada por ele ele me fez chorar gente, se um conto me faz chorar e eu sei que parece bobo falar mas é porque eu sou muito forte não choro com qualquer coisa e esse pegou fundo lá no coração, sabe? o final é maravilhoso deixa um quentinho no meu coração passa na época do Natal então nós temos uma reunião familiar ali aquela farofada que a gente conhece e é muito bom ler um livro de Natal porque como eu estou lendo livros de Natal agora é muito bom achar um livro que se passa no Brasil é muito bom ler uma história de Natal que se passa num lugar que eu conheço porque faz sentido para mim se vocês estão procurando aí um conto de Natal para vocês lerem eu acho que vale muito a pena apesar da cena de Natal não ser tão grande eu acho que ainda vale muito a pena para a gente finalizar esse ano com o coração quentinho, gente 5 estrelas para esse conto maravilhoso e super recomendo e por fim eu também acabei lendo uma HQ que eu gostei bastante também que foi Deslocamento um diário de viagem por Lucy Knisley será que é isso? será que eu falei certo? não sei eu ganhei essa HQ de uma amiga lá do Instagram ela me deu de aniversário era dela e ela me deu e eu gostei muito porque eu estava muito querendo essa HQ acho que vocês não podem descobrir porque é que eu estava querendo essa HQ, né? nós temos a voz então era certeiro que eu ia querer ler essa HQ e eu gostei bastante não é uma HQ fácil de ler eu acho que se tivesse uma palavra aí para descrever essa história eu diria desconfortável porque ela vai contar a história aí da nossa escritora ela vai contar a sua própria história quando ela foi com os avós para um cruzeiro então ela ficou encarregada de cuidar dos avós dentro desse cruzeiro que eles tinham combinado aí de ir o que acontece é que a saúde dos seus avós está bem prejudicada então o seu avô tem uma série de crises de asma o seu corpo não está mais como era antes e a sua avó anda esquecendo muito as coisas então ela está num estágio aí inicial de demência ou Alzheimer, né? então é uma coisa muito complicada de você ver os seus avós meio que sofrendo, sabe? no final da vida eles não são mais as pessoas que você conheceu quando eles eram mais jovens, por exemplo então essa é uma história muito desconfortável porque a gente vê diversas situações em que a protagonista teve que lidar com seus avós com todas essas questões, sabe? que estão acontecendo na vida deles mas eu acho que ainda assim é uma HQ muito bonita eu não fui completamente arrebatada por ela porque a gente sim encontra as dificuldades ali da protagonista eu acho que faltou alguma coisa, sabe? eu não consigo explicar muito pra vocês mas faltou alguma coisa pra eu ficar apaixonada por ela mas ainda assim eu gostei muito dei 4 estrelas e eu acho que se vocês quiserem ler uma HQ que seja sentimental mas de certa forma desconfortável que faz você refletir muito sobre a questão da morte e da vida essa é uma boa pedida pra você e ela é rápida apesar dela não ser tão curta ela tem 140 páginas ela ainda é mais rapidinha de ler então eu recomendo pra vocês também e esses foram todos os livros que eu li nessas duas primeiras semanas de dezembro percebem, né? porque é que eu decidi fazer esse vídeo no meio do mês porque senão ia ficar muita coisa pra eu fazer no final eu ainda pretendo ler mais coisas esse mês e eu tô no modo amo ler e eu acho que isso é bom, né? no final do ano por isso é que eu não estou me forçando por isso é que eu não fiz tibiar estou lendo conforme os livros me dão vontade de ler eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo me conta aí nos comentários se você já leu algum desses livros se você ainda não é inscrito aqui do canal se inscreva porque eu estou toda semana falando de livros aqui e se você ainda não curtiu esse vídeo por favor, deixa o seu curtir porque me ajuda demais no geral, eu espero muito que vocês tenham gostado muito obrigada por passarem esse tempinho aqui comigo mas a gente se vê num próximo vídeo aqui do canal um beijo pra vocês e tchau! 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 Tchau!